É o que eu falo pra vocês, eu me sinto parte de carreiras de jogadores que eu basicamente vi crescerem e se estabilizarem no futebol como um todo. Eric, Christian, eu lembro exatamente do gol contra o PSTC no Campeonato Paranaense de 2020, e logo depois o Dorival chamando o Christian pra jogar com a equipe principal do Atlético, num momento de reconstrução do Atlético, eu lembro num jogo contra o São Paulo ainda com o Dorival, que o Christian é escalado na ponta direita, se eu não me engano, e aquilo criou um bafafai enorme, hoje o Christian é basicamente um ponta pela esquerda, eu lembro dos momentos onde o Christian começa a ser mais decisivo, o Libertadores de 2020, foi 2020? Foi 2020 aquele gol contra o Jorge Wilstermann, eu lembro do jogo contra a LDU, que talvez até hoje seja o jogo mais significativo dessa jornada do Christian, com a camisa do Atlético, e ver esse crescimento do Christian, ver esse amadurecimento do Christian, é muito legal. O gol que ele marca contra o Vasco é um gol muito importante por causa disso aqui, desde 2020, o Christian ele tem uma média de participações em gol, que 2023 já é a melhor temporada do Christian em gols e assistências, óbvio que não são as únicas e principais estatísticas pra gente avaliar o Christian, mas eu acho que quando a gente avalia especificamente esses números, a gente tá falando de um jogador mais decisivo, e eu acho que é o significado da temporada do Christian de amadurecimento, de conseguir se estabilizar e de se tornar um cara mais decisivo. Em 2020, foram 43 jogos na sua primeira temporada no principal, um número muito expressivo, e 5 gols, foi titular naquela reta final ali com o Paulo Altoori, um número muito positivo esses 5 gols, alguns no campeonato estadual, mas não deixei de ser muito positivo, em 2021, até então, a melhor temporada dele, em 53 jogos, 2 assistências e 6 gols, totalizando 8 participações em gol. Em 2022, uma queda tanto no número de jogos quanto em participações, graças a lesões, graças também a Luiz Felipe Scolari, que não valorizava o jogador, 23 participações jogando, né, atuou em 23 jogos, e só fez 3 gols, não deu assistência. Em 2023, a gente tá falando de um Atlético que ainda tem, basicamente, um turno de campeonato brasileiro inteiro, mais que um turno de campeonato brasileiro inteiro, e como as coisas caminham, o Christian é o titular desse Atlético, então a tendência é ele jogar a maioria dos jogos, e também jogar a maioria dos jogos na Libertadores, então o Christian, ele tem chance de ultrapassar os 53 jogos de 2021, 2021, nesse momento faltam 19 jogos pra ele se igualar, 20 pra ele passar, e ele já tem a sua melhor marca de gols, e ele se iguala na sua melhor marca de assistências. Então, é um Christian que vem se tornando uma peça mais importante ainda pro Atlético, e isso a gente consegue ver sendo revertido em números expressivos. Você ter um Christian participando mais de gols, um Christian participando mais de assistências, eu acho que, óbvio, diz muito sobre o momento do atleta, que é um momento muito bom, mas eu acho que diz muito sobre uma mudança posicional do Christian. O Christian deixa de ser um volante, e eu acho que cada vez mais o termo volante era um termo limitante a alguém que tava disposto a jogar em mais zonas, e atuar melhor em mais zonas. Então, eu não sei se eu defino o Christian como um ala, eu não sei se eu defino o Christian como um meia, porque o jogo do Christian é de muita movimentação, é de muita troca durante a partida. Então, é um Christian que em alguns momentos vai ser esse ala pra receber na amplitude, e em alguns momentos vai ser esse cara por dentro. O Christian que tem uma movimentação que leva muito perigo, que é quando ele sai da esquerda pra dentro, às vezes com a bola no pé, por exemplo, como foi o gol contra o Libertar, e acho importante a gente dizer a importância desses gols que o Christian fez na temporada, a importância na hora de quebrar os tabus, tanto em São Januário quanto no Beirar Rio, nos dois jogos, o Christian fez gol, é a importância pra classificar a gente pra Libertadores, o gol contra o Libertar, que botou a gente nas oitavas de final da Libertadores, foi do Christian, então não é simplesmente os gols, é o grau de relevância, mas ele também traz a bola pra dentro com a bola no pé, ou faz esse movimento sem a bola no pé, mas esse movimento de sair pelo lado e vir pra dentro pra finalizar o Christian, ele leva a muito perigo. E pra falar sobre essa jornada do Christian, acho que a gente não pode ignorar o fato do Christian ser uma peça que quase foi vendida no começo do ano. E, óbvio, hoje a gente entende o tamanho a cagada seria feita pelo Atlético, depois da liberação que o Filipão acabou dando, mas eu fico pensando como isso refletiu no Christian, sabe? Eu acho que o Christian, ele nunca vai expressar isso, e a gente nunca vai ter uma confirmação sobre isso, mas eu acho que o Christian, ele é uma peça que dá pra dizer que eu acho que ele tem alguma vontade de fazer o Atlético se arrepender daquela decisão. Eu acho que a temporada do Christian, ela é muito ditada pela vontade de dar um grande calabouca em todo mundo que duvidou na temporada passada, e deixou o Christian jogando cada vez menos, sabe? Então, eu acho que o Christian, ele conseguiu de maneira acertada, e óbvio que é um palpite, eu não posso afirmar isso, mas é o que eu sinto, canalizar essa frustração de quase ter sido vendido. E o Christian não queria deixar o Atlético, tanto que chegaram outras propostas na temporada atual pro Christian. O Christian falou, não, não, eu quero ficar, sabe? O Christian sempre mostrou uma identificação muito grande ao Atlético. Então, assim, aquela vontade de ficar e não ser atendido, de ter sido vendido ao Bahia, acho que virou uma motivação pro restante da temporada. E lembrando, tem muita gente ganhando dinheiro na KTO com a finalização ao gol do Christian. A KTO ainda não aprendeu. É ódio 2, é ódio 3, finalização ao gol do Christian, todo jogo, cara. Tem gente ganhando muito dinheiro. Agradecer meu parceiro Daniel Surretti, que é ele que me passou essa visão. Então, cara, assim, todo jogo dá pra fazer um belo de um trocado. Então, não perde a oportunidade, vai lá na KTO, utiliza o código 3 pontos, QR Code na tela. E você utilizando o código 3 pontos, irmão, você me ajuda demais mostrar pra KTO que vale a pena eles continuarem me patrocinando. Então, pô, o que eu posso pedir pra vocês é... Não faz eu perder esse patrocínio não, dessa força. Se tu gosta do meu trabalho, dessa força, por favor. Seguindo, seguindo, tem bastante coisa pra falar sobre o Christian. Acho que esse amadurecimento do Christian, essa consolidação do Christian é uma das grandes notícias da temporada, né? E a estabilidade que o Christian, ele conseguiu ter, depois de ter tantos altos e baixos com a camisa do Atlético, a estabilidade em 2023 é um ponto pra ser destacado, né? Porque era um Christian que já foi muito titular ali com alto ouro, em alguns momentos com o Antônio, mas de repente o time precisava um pouco mais de competitividade, aí saiu o Christian pra entrar o Cittadini, saiu o Christian pra entrar o Eric. E eu acho que o recado que o Christian dá essa temporada é, ninguém vai me tirar do time titular. Porque hoje é impossível você pensar o time titular do Atlético sem o Christian. porque ele é esse jogador que ele se banca a cada jogo, ele se justifica a cada jogo com gols, com assistências, mas colaborando pro funcionamento do time como um todo, sabe? Então, ao longo da carreira, ele oscilou. E eu acho que essa oscilação é muito mais um efeito colateral de ser um jogador jovem e jogadores jovens passam por esse processo de oscilação naturalmente do que propriamente por um defeito do Christian. Agora, ele tá começando a ser um jogador mais estável, sendo um jogador mais regular e eu acho que o maior reconhecimento disso não são os gols, nem são as assistências, mas é como o time lida com o Christian. Eu já defendi muito um jogador aqui, que eu sei que a maioria da torcida poderia não gostar, mas o Abner, que eu achava que o Atlético procurava o tempo inteiro o Abner. Então, assim, o reconhecimento dos jogadores, pra mim, é maior que o reconhecimento da torcida, é maior que o reconhecimento da comissão, porque são os caras que estão em campo. São os caras que estão ali entendendo realmente quem é bom, quem é ruim, quem funciona. E eu acho que o funcionamento do Christian pra equipe como um todo e pros seus companheiros, ele é muito positivo, tanto que cada vez mais toca na bola, cada vez mais participa do jogo, cada vez mais é procurado pela equipe. Eu ainda não consigo botar o Christian numa primeira prateleira de referências, como, por exemplo, o Fernandinho é procurado a todo momento, ou como, por exemplo, o Vitor Roque é procurado a todo momento. Mas eu vejo esse processo de crescimento, de cada vez mais o time procurar o Christian, cada vez mais o jogo do Atlético passar pelo Christian, cada vez mais o Christian decidir. E eu acho que, quanto mais o jogo passa por você, é natural você estar mais próximo da sua capacidade de decidir. Então, a estabilidade, a regularidade do Christian, eu acho que a gente consegue ver ela num cenário que é muito óbvio, que é o aumento do número de gols, o aumento do número de assistências, e no jogador melhor. A versão Christian em 2023, com certeza, é a melhor versão que a gente já viu do Christian, e talvez lá em 2020, quando ele subiu, a gente nem imaginava que poderia ser um jogador que atuasse tão perto do gol, um jogador que pudesse desequilibrar tanto. Então, meu novo show, ó. Ele tá com a foto ali atrás, eu não sei se dá pra ver, mano. É que essa câmera, quando foca em mim, ela deixa ali atrás mais escuro, mas eu fiz questão de botar, ó, a camisa do Abner, que me mandaram, a foto do Fernandinho e o Christian ali. São caras que eu acho que representam muito o que o canal valoriza, sabe? Então é isso, tamo junto, é nóis, que continue crescendo. E no vídeo de seis da manhã, a gente vai falar sobre o crescimento de outra peça, tá? De Vitor Roque, que tá se dando muito bem com a Esle Carvalho.